Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PagBank. Novidade, 100 mil reais. Exatamente isso. 100 mil reais é o limite que você pode ter neste cartão de crédito do PagBank. Saiba como aqui nesse vídeo. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi pessoal do canal, tudo bem? Meu nome é Matheus, mais comumente como o Leandro chama de Mateuzinho e através das dicas do Leandro, com apenas 18 anos, eu consegui sair do segmento varejo dos bancos. E ingressar no segmento de alta renda do Prime e do Bradesco. E de lá eu consegui os melhores cartões do banco. Muito obrigado Leandro pelas dicas e a todos do canal um grande abraço. Gente, o PagBank lançou mais uma novidade. PagBank 100 mil reais de limite. Exatamente isso. Você sabia que este cartão da Fintech, do Banco Digital, a conta de pagamentos, do PagBank, você pode chegar a ter 100 mil de limite num cartão de crédito? Exatamente isso. Qual é a Fintech? Qual é o Banco Digital que você já viu 100 mil reais de limite em um cartão de crédito? Com o estilo do PagBank. É raro, não é? Pois é, o PagBank afirma isso com a imagem no site, com a imagem no vídeo, que o cartão pode chegar a ter 100 mil reais de limite. Eu fiz uma simulação no meu cartão, o limite mínimo para se manter no cartão do PagBank é 100 reais. E o limite máximo 100 mil reais, conforme vocês estão vendo aí na tela do vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Se você estiver gostando do vídeo, dá aquele like. Se inscreva, vire membro, patrocinador do nosso canal, no Seja Membro, aqui no nosso link. Aplique no CDB do PagBank e ganhe um cartão de crédito totalmente grátis. Seu dinheiro rende até 170% do CDI, o dobro da poupança. E você ganha um cartão de crédito internacional, sem anuidade e com limite de até 100 mil reais. Para fazer compras online e presenciais no Brasil e no exterior. Vamos conhecer então os benefícios deste cartão Classic Visa Internacional. Você tem aí o Visa Checkout, vai de Visa. Visa Internacional. O cartão vem com a tecnologia contactless, por aproximação. O cartão tem o chip de segurança e você digita com a senha. Você pode gastar até 100 reais por aproximação, sem a necessidade de pôr a senha. E com isso, se manter aí dentro das normalidades que nós estamos vivendo hoje, a pandemia da Covid-19. E evitar de entregar o cartão, então, para ter que pôr a senha. Então é uma tecnologia importantíssima nesse momento que nós estamos vivendo de Covid-19. Usando por aproximação também do PagBank. O meu cartão tem 16.300 passados, né? E outra, eu investi 500 reais e o PagBank me deu 16 mil de limite. Logicamente que isso foi baseado na minha movimentação. Eu venho relacionando com o PagBank há muito tempo. E desde quando eu recebi o primeiro cartão, que foi esse daqui, né? Com essa versão escrito PagSeguro Leandro Vieira. É o meu primeiro cartão que eu tive com eles de crédito, né? E depois, este novo cartão com a tecnologia contactless Visa Internacional. Tá certo? Gente, é muito interessante saber isso, porque você fica sabendo que o mínimo é 100 reais e o máximo é 100 mil reais. É muito limite para um cartão da bandeira Visa Internacional Classique. Ou seja, é um cartão sem anuidade, com limite altíssimo. E você pode agora também, inclusive na conta do PagBank, usar o cartão para pagar boletos. Exatamente. Você cadastra o cartão de crédito, qualquer cartão, seja ele do PagBank, Visa, Master, Elo, qualquer bandeira. Você cadastra, adiciona o cartão e você pode pagar boletos, contas de pagamento, através do PagContas do PagBank. Em até 12 vezes, com uma pequena taxa. 2,99 no Avista e 3,49 no Parcelado. Com a conta do PagBank, você tem um cartão internacional totalmente grátis. O champanhe, o cartão da conta e sem anuidade, sem mensalidade. E pode receber o cartão de crédito Internacional Visa também. Saque nos caixas 24 horas, saque e pague. Rende mais que a poupança, você pode, o dinheiro parado aí, rende mais que a poupança, 100% do CDI e também até 170% do CDI. Recarga de celular, você pode fazer recarga e ganhar cashback. 2% de volta, volta para você através das recargas. Transferência de pagamentos grátis e ilimitados para vocês. Empréstimo online, taxas até 3 vezes mais baixas que os bancos. E isso é verdade, nós temos vários casos no canal. A conta é totalmente grátis, sem tarifa nenhuma. O cartão internacional grátis, saque no banco de 4 horas. Desde que você traga o salário para o PagBank e faça investimentos no PagBank, terá direito a dois saques grátis por mês. Transferência bancária TED para qualquer banco, grátis. Pagamento de contas e boletos grátis. Recarga de celular grátis. Pagamento com celular via QR Code, grátis também. Extratos grátis, depósito por boleto, grátis também. Aplicando nos CDBs do PagBank, a partir dos 103% do CDI, recebe também um cartão totalmente grátis. E o limite, você já sabe, de 100 a 100 mil reais. Gente, é por isso e muito mais que o PagBank vem crescendo muito. Tem maquininha de cartão, como a minha aqui, a Moderninha X, a minha parceirinha. Tem pagamento por QR Code, você tem cartões de crédito pré-pago internacional. Tem tudo. Tem tudo no PagBank. E essa beleza aqui de um cartão grátis sem anuidade. Então, caso você queira pedir um cartão como esse, abrir sua conta digital do PagBank, temos um link aqui no canal para você pedir o cartão, abrir sua conta totalmente grátis do PagBank. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Eduardo Rondina, um grande abraço. Anderson Smith, um grande abraço. Atila Fogaça, um grande abraço. Geraldo Magela, um grande abraço. Parabéns aí. Aumentou o limite no Cicobi. Parabéns, Geraldão. Reginaldo Miranda, um grande abraço para você, para a Leia e para o Carlos também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.